o que é isso o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é que é isso? o que é que é isso? o que é isso? o que é que é isso? vai 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 oh bateu meu pé bateu? vamos tirar ele dentro o que era? não tem mais pescoitos o que que é isso gente é muita hora que acaba a voz e tá suja a lente tá é peixe demais nossa que dor e olha pra mim e olha pra você tá se não que é feio o negócio que eu salvei que era ó aqui aí aqui e o escuro que é puro o senhor eu tô tentando matar olha o tanto cara, olha o tucu na areia, tem piranha também ai, ta roxando, olha o senhor pega pro seca ai, pega o tucu na areia ai, traíra tucu na amana, vira ai, viva o calameiro, vamos lá rasgou? rasgou não Olha aí, piranha. só, só, só. Vago pedando na frente para ir. Aqui tem a bagaceta. Vago pedando na frente. Vem tocando, vamos pegar aqui no vatânico, tá mais feito, mais bonito. peguei peguei pulou ai outro nossa senhora que que é isso ta doido, pega posso bater o braço, outro eu vi filmou aqui tudinho a lente sujando tudo de novo traz aqui sua camisa a camisa é melhor pegamos dá pra ver é porque caia de lama pegou uma embaçadinha de água por dentro agora nós vamos peneirar na frente segurando os piranha pode tirar a ponta ali cadê aqui deu demais ta doido corre corre tem muito tem uma tilapuna ai ai meu deus olha onde você ta ai meu deus do seu olha tamanho esse peixe peixe pedra gravou a água olha tu é doido eu tinha uma tilapuna vi olha o povo deve ficar doido pega esses peixes jogando fora vai 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 do jeito nois voar nois voar nois na pega caraca vai doido é é só sim vou dar uma essa subida é peixe você ta doido olha aqui vai 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 mais na beiradinha agora não vou tentar tirar não será será e e e e e e e o 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 do o 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 depois de uma pescaria pesada de peneirão só com a moqueca do tião agora né para finalizar aí vou instalar aqui o fogão para você tião moqueca de bagra moqueca de bagra ficando moqueca pessoal de pescadinha olha olha melusa que nem cachorro come né porque não vai chobrar que não tem cachorro aqui tem cachorro aqui não tem só o tião cachorro do tião olha arroz e tem tem mais no carro feijão macarrão batatinha batatinha macarrão nada batatinha bota fogo no trem o 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